Bom dia, gente! Tudo bem? Começando mais um Edvlog, o retorno. Estamos de volta. As práticas na pós-graduação voltaram, então agora eu vou sair de casa. Antes eu estava atendendo só por telemedicina e agora me deu mais vontade de voltar a gravar a minha rotina pra vocês, tá bom? Vou mostrar o máximo que puder. Eu mudei de pós-graduação, então vai ser um pouco novo pra mim essa parte das práticas, porque eu ainda não conheço o serviço. Estou muito animada, muito animada. Botei até scrubzinho pra ir mais confortável. Hoje tá um dia super quente. E eu acho que essa vai ser uma ótima fase dos Edvlogs porque eu tô fazendo muitas coisas diferentes. Então eu botei a pós-graduação, também tenho os atendimentos online que eu ainda continuo fazendo. Tenho os estudos que eu tenho que fazer e o trabalho de influenciadora digital. Estou noiva. Muita coisa mudou desde o nosso último Edvlog. Então se você já gosta desses vídeos é só clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e vamos lá acompanhar o meu dia. Eu já tô pronta, eu só vou fazer um cafezinho e coloquei, gente, o mínimo de coisas possível. Já tô indo com o cabelo mais preso, só coloquei um corretivo e um pouquinho de máscara, porque é época de corona ainda, né? Então imagino que a gente vai ter que se paramentar todo também pra atender. Vai ser diferente de atender antigamente a Dermato, porque a Dermato é uma especialidade muito de pegar, de tocar. Mas tô animada, vamos lá ver como é que vai ser. Não sei se vou conseguir filmar muito lá, tá, gente? Porque principalmente que é o meu primeiro dia, então talvez eu vá estar meio perdida, mas voltando eu conto tudo pra vocês. Olha o lookinho. Esse é um scrub da doutora Cherie, muito confortável. Cafezinho e o sapatinho da Ana Capri, também muito confortável. Paramentada já aqui, vamos lá atender. Gente, adorando, muito organizado, muito, 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 muito. Amando. Mega correria, gente. Cheguei em casa, tomei outro banho, troquei a maquiagem, fiz outra, na verdade, simplesinha. Mas tive que fazer outra, eu vou atender três pacientes agora. Agora são quatro da tarde, então eu saio um pouco mais cedo do ambulatório, porque eu tinha esses três pacientes pra atender. Depois disso eu tenho uma reunião com o meu escritório de advocacia e contabilidade, bem burocrática, bem mais necessária. Então vou ter essa reunião às sete horas e depois eu vou estudar com o Felipe, então ainda tem um dia bem corrido. Foi ótimo lá, gente, eu amei. Eu achei bem organizado, tinham muitos pacientes, várias salas. A gente atendeu muita gente hoje. Eu tô muito animada de voltar, muito, 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 muito mesmo. Assim, foi uma sensação muito boa voltar a atender o pessoal de fora, né, pelo SUS. Então foi muito maravilhoso. Realmente super paramentada, teve um momento até que eu fiquei com muito calor, porque eu tava com o scrub, botei o jaleco, botei o aventalzinho descartável, máscara, óculos, touca pro pé, então é muita paramentação. E hoje tá um dia bem quente em São Paulo, agora deu uma chuvida, mas tá um dia bem quente. Então vamos lá, vou arrumar aqui a mesa rapidinho, que tá uma bagunça, que eu vou atender aqui na sala, tô sozinha em casa hoje. Então vamos lá. Tudo certo aqui, gente, meu planner. Esse aqui é o celular que é do consultório, né, pros atendimentos do consultório. Meu carimbo, computador, plataforma que eu atendo, água, fone de ouvido, e meu jaleco e algumas bagunças no chão, porque, gente, sem condição, não dá tempo de arrumar isso agora. Bom dia, gente, sumi. Ontem eu fiz os atendimentos, aí tive a reunião, né, lá de advocacia burocrática. Depois eu fiquei com a enxaqueca insuportável, insuportável. Não consegui estudar, fiquei inútil. E aí acabei dormindo mais cedo, hoje acordei bem cedinho. E hoje é dia de aula, então eu tenho aula online, as aulas continuam em EAD. Então vou sentar aqui, ter aula o dia inteiro. Também vou estudar, né, então vou lavar vocês comigo no dia de hoje. Já estou aqui com tudo arrumado, gente. Plana, que sempre fica do meu lado. Água. Coloquei uma velinha aqui pra dar uma animada. café, meu computador, que é onde eu vou assistir a aula. E o iPad, que é onde eu vou fazer todas as anotações, né. Agora eu estou usando o iPad pra fazer anotações. Em breve eu vou gravar um study vlog pra vocês, mostrando como eu tenho estudado com o iPad, tá bom? Gente, é hora do almoço. Fiz um macarrão super rápido com molho de castanha, vegano, tá? E brócolis e alho poró, super rápido. Eu vou comer aqui fora, que tá um pouquinho fresco. E é isso, pra voltar pra aula no período da tarde. À noite, gente, vou voltar aos estudos. Agora, vocês não sabem, eu vou estudar uma coisa completamente diferente. Que é pra um curso que eu vou fazer, um curso de toxina botulínica, uma atualização. E é simplesmente com o que eu considero o melhor do Brasil, e muita gente considera, que é o Diogo Rabelo. Ele faz workshops de todos os cursos, né, de procedimentos estéticos. E eu tô muito animada. Então, eu tô estudando agora, nesse momento, a anatomia da face. Porque é uma anatomia muito aprofundada, que tinha tempo que eu não precisava estudar, né. Só realmente quando eu fui fazer os cursos de toxina e tal. Então, eu tô super empolgada aqui, estudando. Eu tô aqui preenchendo algumas coisas. E também peguei o meu livro de anatomia, só bota, que tava ali na minha estante. Só sim, vindo de enfeite, todo esse tempo, pra revisar a anatomia. Vou mostrar aqui pra vocês. Quem lembra, hein, quem é dessa época? Tá aqui, estudando enervação. Esse aqui é o livro Sobota, gente. É o mais clássico de anatomia. Ele, o Néter, eram os mais famosos na minha época, pelo menos. Eu gosto porque as imagens são maiores e tem todos os detalhes, né. Então, é bem legal. Aqui no livrinho do Diogo, que é maravilhoso, tem algumas imagens também. Mas o livro de anatomia é bem mais completo. Então, vamos lá. Esse curso vai ser na semana que vem. Vou vlogar pra vocês também. Mas vai ser na semana que vem. E aí, esse mês, eu faço o de toxina botulínica. E no mês que vem, em novembro, eu faço o de preenchimento global da face. Olha quem também tá estudando anatomia. Né, meu amor? Tá ótimo aí? Tá confortável? Tá confortável aí, meu amorzinho? Tá ótimo? Ai, gente, exausta. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vlog de hoje. Demorei, né, de voltar a fazer. Ainda tá meio improvisado. Não mostrei muito da minha vida extra, né. Só ficou minha cara um pouco. Mas é porque eu ainda não tenho intimidade com os colegas. Não tive aula com a Camila Caran essa semana. Pra Camila aparecer também aqui nos vlogs. Então, a gente vai voltando aos poucos, tá? Deem sugestões de como vocês querem os vlogs. O que é que vocês querem que eu mostre mais ou menos. Pra gente voltar pra nossa rotina de vlogs, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.